Era caça, era luz, eram paz e irmãos Mas era só um lado do mundo Era só esse que eu vi, era Deus, era igreja, era a culpa, era a dor Mas era só um lado do mundo O outro eu desconhecia, era a ordem, era a prova Era o estudo de forma e o futuro E o futuro era a ordem, era a prova Era o estudo de forma e o futuro E o futuro Mas era tudo incompleto Eu faço parte do mundo Eu só cheguei a mim mesmo Depois de ver que era a casa, era a luz, eram paz e irmãos Mas era só um lado do mundo Era só esse que eu vi, era Deus, era igreja, era a culpa, era a dor Mas era só um lado do mundo O outro eu desconhecia, era a ordem, era a prova Era o estudo de forma e o futuro E o futuro era a ordem, era a prova Era o estudo de forma e o futuro Depois de ver Depois de ver Depois de ver E aí